Perguntam-nos, qual das seguintes sequências de passos permitem resolver a equação 2x menos 7 igual a 1 em ordem a x? E depois temos aqui várias opções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, então vamos fazer isto juntos. Há essencialmente duas abordagens para resolver um problema como este. Ou pegamos aqui em cada uma destas opções e seguimos aqui estas sequências de passos e vemos o que é que acontece à equação, vemos se de facto esta equação fica resolvida em ordem a x ou então resolvemos esta equação em ordem a x e depois vemos quais é que são os passos que nós fizemos e vemos qual destas opções é que é correta. Então vamos fazer desta segunda forma, ou seja, pegamos aqui nesta equação 2x menos 7 igual a 1 e vamos resolver em ordem a x. Reparem, se nós queremos resolver em ordem a x, o ideal é isolar o x num dos lados desta equação. Vamos tentar isolá-lo aqui do lado esquerdo. Para isso, queremos ver nos livros aqui deste menos 7. Queremos passá-lo para aquele lado, de certa forma. Então o que nós podemos fazer é somar a ambos os lados desta equação 7. Vamos somar deste lado 7 e vamos também somar deste lado 7. O que fazemos a um dos lados temos de fazer ao outro para não modificar a equação, para transformar esta equação numa equação que seja realmente equivalente. Então, isto vai ser equivalente a dizer que, reparem, menos 7 mais 7 vai ser igual a 0, portanto fica só 2x e deste lado fica 1 mais 7, mas o mais 7 dá 8. Muito bem, agora queremos isolar o x aqui deste lado, então vamos dividir ambos os membros por 2. Dividimos deste lado por 2 e dividimos deste lado também por 2. E mais uma vez, o que fizemos ao lado esquerdo, fizemos ao lado direito e, portanto, vamos ter uma equação equivalente. 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, fica 1 vezes x, ou seja, simplesmente x. Deste lado fica 8 dividido por 2, ou seja, 4. E cá está. Resolvemos a equação em ordem a x. Esta equação é equivalente a dizer que x é igual a 4. x é igual a 4, é a única solução desta equação. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos dois passos. Num primeiro passo, nós somamos 7 a ambos os lados. Então, vou escrever aqui, adicionamos 7 a ambos os lados desta equação. Depois, num segundo passo, dividimos ambos os lados desta equação por 2. Ou seja, dividimos ambos os lados por 2. Então, agora vamos observar aqui as várias opções. Na primeira diz, dividir ambos os lados da equação por 2 e depois subtrair 7 em ambos os lados. Bom, é parecido. Reparem que eles aqui começam por dividir ambos os lados da equação por 2. Isto aqui foi o nosso segundo passo. Não sei se isto resolve o problema. Reparem, imaginem que vocês pegam aqui deste lado e dividem por 2. Vão ficar com uma equação equivalente se dividirem também aquele lado por 2 e vão ficar com a equação Q. Reparem, 2x a dividir por 2 vai ser x e depois menos 7 a dividir por 2. Ou seja, menos 7 meios. Isto vai ficar igual a 1 meio, porque também temos que dividir o outro lado por 2. Então, reparem, sim, depois não é nada claro se subtrair 7 ou adicionar vai, de facto, resolver em ordem a x. De facto, esta opção não é a opção correta. Aqui diz, dividir ambos os lados da equação por 2 e depois adicionar 7 em ambos os lados. Bem, foi o que nós fizemos, mas na ordem contrária. Então, esta aqui também não nos vai levar à solução. Subtrair 7 em ambos os lados da equação, depois multiplicar ambos os lados por 2. Não, nós não subtraímos. Nós adicionámos 7. Começámos por adicionar 7. Esta aqui também não é a solução. Adicionar 7 em ambos os lados da equação, sim, foi o que nós fizemos. Depois multiplicar ambos os lados por 2. Não, nós dividimos ambos os lados por 2. Temos de dividir por 2. Então, esta também não é a opção correta. Adicionar 7 em ambos os lados da equação, sim, foi o que nós fizemos. Depois dividir ambos os lados por 2. E sim, foi o que nós fizemos. Esta aqui é a opção correta. E não foi fácil. Tivemos de vir aqui até à última para encontrar a opção correta. E sim, foi o que nós fizemos.